Sim, PDT sim. Como o voto de solidariedade? Presidente, solidariedade encaminha não. Dono de ser crítico, né? PCdoB. Senhor presidente, como há a possibilidade de um entendimento, e nós acreditamos sempre nesta possibilidade, o PCdoB encaminhará, sim, para dar oportunidade da busca até da própria ministra revogar essa medida, já que realmente não entendemos a razão da permanência desta matéria. Se ela for deliberada no mérito, o PCdoB tomará uma posição no sentido da sua revogação.